E nada? Não, agora pegou. Ai já ilumina, ai já. Bota ele reto assim para pegar. Aqui é o pilhão. Que é maior, tá vendo? Está aqui na gruta fria. Aí está o aluio ali. Moisés está no escuro aqui. Agora que clareou um pouco. Estamos na gruta aí galera. Essa gruta aqui é limpa porque não vem ninguém acampar aqui. Só vem mesmo fazer algumas trilhas. Olha os pilhões escondendo dentro do buraco da gruta. Olha o tamanho aqui. Vamos fazer uma exploração hoje aqui no mestre Álvaro. Alguém veio tomar uma pinga por aqui. Uma garrafa de cachaça. É isso aí galera. A gente está aqui do lado do mestre Álvaro. O lado de Pitanga. Vamos ali fora. Da gruta. Para mostrar um pouco melhor aqui. Como é que é. A gruta fria. Láter para usar o metal muro. Como é que eu senti 400ml, Nenhum Gröja é um pouquinho melhoria. Olha mountain Tumblr é um pouquinho melhoria para зем題. Vamos lá. Sobre gelada preta. Pode ser um pouco melhoria para a descją em ter ninguém. o 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 tem que enterrar olha cadê a pavinha e agora tem que subir a gente vai subir ah mas é que nós vamos ficar parados se não tivermos esperar depois aproveitar agora que está parado depois vocês iam ter que parar para a gente esperar rapaz tem ai se tiver